E toca nós aí, e toca, toca a noite inteira Enquanto toca o nosso, chega a levantar a poeira E toca, toca, toca aí é pra bombar Agora deixe com nós que vamos falar, vai começar Ei, Ribeiro, bora JL Tote mais uma vez, hein É show Taca no play E o forró embalou, e a galera do litrão Joga a mão pra cima e tira o pé do chão E o forró embalou, e a galera do litrão Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Toca no chote pisadinha pra você dançar É de arrepiar Com as meninas beijando na boca, tirando o batom E tá achando bom Toca no chote pisadinha pra você dançar É de arrepiar E as meninas beijando na boca, tirando o batom E tá achando bom E toca noz, ei E toca, toca a noite inteira Enquanto toca o nosso, chega a levantar a poeira E toca, toca Boca, caia pra bombar Agora deixa com a nice que o fóra vai começar E toca, toca a noite inteira E toca toca a noite inteira Toca no chão, chega a levantar a poeira E toca, toca Boca, caia pra bombar Agora deixa com a nice que o fóra vai começar Que que é isso, Ribeiro? Aquele pé E a mulher ela sobra dois pra lá e dois pra cá Eu gosto, eu gosto Galera massa, dançando, curtindo mal O secretário fora, fora, e tem que o negócio é que tá bom E o forró embalou, e a galera é duritrão Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Galera massa, dançando, curtindo mal O secretário fora, fora, e tem que o negócio é que tá bom E o forró embalou, e a galera é duritrão Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Tocando shot, pisadinha pra você dançar É de arrepiar Com as meninas beijando na boca, tirando o batom Que tá achando bom Tocando shot, pisadinha pra você dançar É de arrepiar E as meninas beijando na boca, tirando o batom Que tá achando bom E toca, toca, toca a noite inteira E quando toca não sou um, chega a levantar a poeira E toca, toca, toca Toca aí é pra bombar Agora deixa que nós que eu vou falar Vai começar E toca nós, e toca, toca, meu tinteiro, e quando toca nós, o som chega a levantar poeira E toca, toca, toca aí é pra bombar, agora deixa com nós que o palmo vai começar Bote, bote, na humildade e no talento Eita o Lanzinho, tacando o play, que é sucesso Bala Lanzinho, retalte, retalte É mais um, negão Andou falando que somos garotos mídia, é muita gente falando da nossa vida Chupa lá e veja, deixa a gente trabalhar, quando o negócio é bom, começa a incomodar Andou falando que somos garoto mídia, é muita gente cuidando da nossa vida Chupa lá e veja, deixa a gente trabalhar, quando o negócio é bom, começa a incomodar Uns falam daqui, outros falam de lá, até parece, olha, dois pra lá e dois pra cá É muito ti, 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 é muito tá, 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 se tão falando, deixa pra lá Uns falam daqui, outros falam de lá, até parece, olha, dois pra lá e dois pra cá É muito ti, 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 é muito tá, 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 se tão falando, deixa pra lá Pode, 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 pode falar o que quiser, se não está incomodando o neto, eu boto fé Pode, 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 pode criticar nossa humildade, no talento, levamos em qualquer lugar Pode, 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 fala o que quiser, se não está incomodando o neto, eu boto fé Pode, 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 pode criticar nossa humildade, no talento, levamos em qualquer lugar Andam falando que somos garoto-mídia, é muita gente cuidando da nossa vida Chupa lá e veja, deixa a gente trabalhar, quando o negócio é bom, começa incomodar Andam falando que somos garoto-mídia, é muita gente cuidando da nossa vida Chupa lá e veja, deixa a gente trabalhar, quando o negócio é bom, começa incomodar Uns falam daqui, outros falam de lá, até parece, olha, dois pra lá e dois pra cá É muito ti, 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 é muito tá, 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 se tão falando, deixa pra lá Uns falam daqui, outros falam de lá, até parece, olha, dois pra lá e dois pra cá É muito ti, ti, é muito tá, 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 se tão falando, deixa pra lá Pode, 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 fala o que quiser, se não está incomodando o neto, eu boto fé Pode, 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 pode criticar nossa humildade, no talento, levamos em qualquer lugar Pode, 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 fala o que quiser, se não está incomodando o neto, eu boto fé Pode, 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 pode criticar nossa humildade, no talento, levamos em qualquer lugar Pode, 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 na humildade, no talento, levamos em qualquer lugar E no talento Pra gente não se desencontrar, tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso, porque essa demora tu muda Eu tomei o cuidado que você mandou me avisar, fazer direitinho pra ninguém desconfiar Por essa loucura posso até perder o pescoço Quicar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Então vem sentar Quicar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Fazer tudo o que tu gosta Pra gente não se desencontrar Tô te esperando Tô te esperando no mesmo lugar Já tô contando dez minutos de atraso, porque essa demora tu muda Eu tomei o cuidado que você mandou me avisar, fazer direitinho pra ninguém desconfiar Por essa loucura posso até perder o pescoço Que novinha é cheia de bolo Novinha deixa esse cara Tu já me diz que não sente nada Me fala isso lá no meu colchão Não faça ele mais de trouxa não Novinha deixa esse cara Eu to ligado que tu é bandida Que tá afim é só de curtição E tá querendo é pressão Vem então vem sentar Quicar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Vem então vem sentar Quicar, mexer, dançar Fazer tudo o que tu gosta Fazer tudo o que tu gosta Tote, tote, na humildade e no paleto É moça Mais uma Ai que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais Ali eu nasci, ali eu cresci, foi onde tudo começou, não me esqueci Fui pra cidade grande, busca de melhora, deixando a minha mãe por mim sempre hora E quando cai a noite, bate a saudade, da minha mãezinha, da minha cidade E quando cai a noite, bate a saudade, da minha mãezinha, da minha cidade É que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando, é pra Minas Gerais, é que saudade, eu não aguento mais Tô voltando pra Minas Gerais Aí eu nasci, eu nem cresci Foi ontem, eu prometi, eu não me esqueci Fui pra cidade grande, busca de melhora Deixando a minha mãe que foi sempre hora E quando cai a noite, bati a saudade Da minha mãezinha, da minha cidade E quando cai a noite, bati a saudade Da minha mãezinha, da minha ansiedade Aí que saudade, eu não aguento mais Tô voltando pra Minas Gerais Aí que saudade, eu não aguento mais Aí que saudade, eu não aguento mais Tô voltando pra Minas Gerais Aí que saudade, eu não aguento mais Tô voltando pra Minas Gerais E a mulherada só no dois pra lá e dois pra cá Tô voltando pra Minas Gerais 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 Só no espacinho coladinho Ai, eu tô gostando Mas só no espacinho coladinho Ai, eu tô gostando, amor, tá gostosinho Só no espacinho coladinho Ai, eu tô gostando, amor, tá gostosinho Guta não se gruda, tô colado, sim Venha mulherada, vem grudar Em mim, mas gruta não se gruda Tô colado, sim Venha mulherada, vem grudar em mim Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, vem grudar em mim Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, dançar com o totes Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, vem grudar em mim Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, vem grudar em mim Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, vem grudar em mim Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, dançar com o totes Gruda não, gruda, tô colado sim, vem a mulherada, 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 vem Obrigado.